Então eu fiquei muito chocado com essa parte que eu vi, eu não queria aceitar isso, eu relutei para não aceitar dessa forma, então eu fiquei muito preocupado e essa visão, essa revelação, esse sonho ficou martelando na minha cabeça e eu relutando com Deus para não aceitar dessa forma e o ano se passou, quase um ano depois, então eu tive um outro sonho, novamente dentro da congregação, eu estava no banco ali sentado e tinha um irmão atendendo o culto, um culto normal, de repente eu comecei a ouvir que o povo começou a gritar de dor, os irmãos, eu olhei então ao redor de mim, tinha irmãos com cãibra, irmãos se contorcendo todos e gritando de dor, virei para o lado das irmãs, a mesma coisa, as irmãs também, todas elas se contorcendo com muita dor e gritando de dor e eu então chamei a atenção do irmão que estava atendendo o culto, falei, irmão, olha aí, o irmão não está vendo isso que está acontecendo, o pessoal está tudo com dor aqui, gritando, estão gritando de dor, irmão, precisa fazer alguma coisa para o culto e eu não tinha, não sentia nada, eu mesmo não tinha nada, eu estava bem, aí ele disse, irmão, eu também não estou passando bem, também estou tendo cãibras aqui, muita dor, sobe aqui para dar continuidade no culto porque eu não tenho mais condições, então quando eu fui para lá, me dirigi para subir no púlpito, eu acordei, acordei preocupado e novamente levantei, orei, pedindo a Deus que me desse uma luz do que estava acontecendo e Deus então me fez saber, o Senhor falou assim, o meu povo está todo contaminado, isso que você viu é uma contaminação geral, mas eu tenho os meus servos, as minhas servas que estão ali, eu vou tirar eles dali, eu vou arrancar eles dali, porque são meus, são minhas ovelhas, então eu falei, Senhor, eu não estou entendendo, Senhor, por que essas coisas, Senhor, não estou conseguindo compreender, e aí passou-se mais um ano, mais ou menos, o Senhor me deu mais um sonho, mais uma revelação, nessa vez eu não estava dentro da congregação, eu estava numa rodovia dirigindo um carro, só por bom entender.